Eu me preocupo com os problemas que a vida me dá E nessa loucura eu me perco e não sei mais me achar Mas teu amor me encontra e faz eu me entender Eu sou teu homem, amo só você Quando eu te abraço, penso que o tempo parou E é como um tesouro, presente que o céu me mandou Quero te dar o que ninguém jamais vai ter Eu sou teu homem, quero amar você Posso arrancar de mim a preocupação Estar seguro, sem solidão Eu preciso só de você Ter você sempre aqui Mesmo que areia Não encontre mais o mar Vou ser teu homem Sempre vou te amar Vou ser teu homem Sempre vou Te amar Eu vou te amar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto